É 1900, no estado da Bahia O Ricardo pode ser, com nomes de Genia Deu a voz do seu rio, com a filha da Bahia Ela disse, meu amigo, se plantar o coração Mais de medo pra saber, pra ligar a explicação Que o seu rio vai morrer, não se fide o pão do fã Mais de medo pra saber, pra ligar a explicação Que o seu rio vai morrer, não se fide o pão do fã Os anos foram passando, na cabeça da rival Tudo que não se pôde, pra ligar a menina E as abricas, na hora do amor A sua mãe me chamou, garoto saiu correndo Numa fada tropeçou, parou na ponta do cifre Do pão que seu pai matou Do pão que seu pai matou Do pão que seu pai matou Eu não falei muito meu Vim caralho com ação Eu não vou ver Luz que me deu Pô meninos